Um acidente de trânsito terminou em assalto em Pernambuco. Um carro atingiu dois motociclistas que estavam na contramão. Quando o motorista e duas mulheres desceram do carro para verificar o ocorrido, os ladrões anunciaram o roubo e fugiram. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.